O Estado do Espírito Santo possui bilhões de metros cúbicos em reservas de pedras ornamentais. No programa de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela TV Assembleia daquele Estado sobre a indústria do mármore e do granito e os esforços das autoridades locais e do empresariado para diminuir os impactos ambientais desta atividade econômica. Veja agora no EcoSenado. Um bilhão em exportações. A maior reserva de mármore do país. Dados que impressionam, mas principalmente estimulam o desenvolvimento de dezenas de municípios capixabas. Incentivam a criação de milhares de empregos. O Espírito Santo é o principal produtor, processador e exportador de rochas ornamentais do Brasil. Também concentra mais da metade do parque industrial. E tem mais, o setor é o terceiro maior gerador de receita para o Estado. A exploração de rochas ornamentais se tornou uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil. O país está entre os oito maiores exportadores de blocos do mundo e o quinto em exportação de blocos acabados. A atividade movimenta mais de 2 bilhões de dólares. Mais de 1.200 variedades de rochas. E esse nicho é acompanhado bem de perto por 12 mil empresas espalhadas por todo o Brasil. Mais de 90% dos investimentos do parque industrial são realizados aqui no Espírito Santo. Estado que se tornou referência mundial em mármore e granito e líder absoluto na produção nacional de rochas. Por aqui o mercado da pedra começou há cerca de 50 anos com a extração do primeiro bloco de mármore no município de Vargem Alta, sul do Espírito Santo. Este geólogo explica que o processo que resolve o mármore começou bem antes dos anos 50, mas o foco era outro. Primeiro eram extraídas pequenas extrações de calcário para a fabricação de cal através de caieiras que existiam em todo o município de Cachoeiro. Inclusive, a Vargem Alta, que pertencia a Cachoeiro, que era um distrito de Cachoeiro, que hoje tem umas grandes jazidas. Então, o que se explorava era o calcário e também para a fábrica de cimento, na época, que era situada dentro de Cachoeiro. A extração do primeiro bloco despertou rapidamente um interesse comercial. Na época, todo o mármore utilizado no Estado, assim como no restante do Brasil, era importado da Itália. A falta de tecnologia e pessoal qualificado fez com que os primeiros empresários se concentrassem no material bruto, sem beneficiamento. As jazidas são localizadas em regiões bastante de difícil acesso, regiões montanhosas ou em regiões sem rodovias, sem estradas. Falta de equipamentos adequados também atrasou bastante, dificultou muito o trabalho pioneiro desses empresários. Da extração do primeiro bloco até os dias atuais, muita coisa mudou. Se até 25 anos atrás o mármore predominava, agora o granito é a pedra da vez. A consolidação do setor começou a partir das mudanças no mercado mundial, que passou a buscar no granito uma alternativa ao mármore, que conta com menos jazidas. Fator que impulsionou a extração de rochas para a região norte do Espírito Santo, onde há maior quantidade de granitos em cores e tons variados, incluindo os exóticos. Na década de 70, no final da década de 70, começaram a pipocar uns granitos na região de Castelo, Alegre, Cachoeiro. Mais tarde, isso se ampliou e foi até Maracruz e Baunilha, aqui em Colatina. Posteriormente, resolveram atravessar o Rio Doce. E, atravessando o Rio Doce, descobriram essas enormes jazidas que existem em Barre São Francisco, Nova Venecia, Vila Pavão, São Gabriel da Palha, Marilândia. E toda essa enorme reserva que existe no Espírito Santo. O que nós entendemos é que a produção do granito é bastante elevada em relação ao mármore, pela concentração, pelo número menor, quantidade menor de empresas que atuam na mineração do mármore. Então, naturalmente, o granito tem um peso muito grande na produção de rocha do Espírito Santo. Mas, atrás do desenvolvimento gerado pelo mercado da pedra, se esconde um dos maiores problemas da atualidade, a degradação ambiental. O trabalho de extração acontece a céu aberto. É comum observar a mudança do ambiente original, onde ocorrem as minerações. As enormes crateras, de norte a sul do Espírito Santo, nem de longe lembram a paisagem natural que um dia era vista por esses locais. Outro desafio é a destinação correta da lama abrasiva. Essa massa cinza é resultado do processo de industrialização das rochas. Um produto altamente prejudicial ao meio ambiente. A empresa que Xênia trabalha serve como modelo. Aqui, tudo é feito de acordo com a lei. O nosso principal resíduo hoje existente aqui é a geração de lama abrasiva, proveniente da serragem do granito. Então, nós temos hoje todo o nosso processo de decantação, onde toda a água que é utilizada no processo é reutilizada. E depois, a geração de lama que é prensada, a gente é destinada para uma empresa ecologicamente correta. No caso, é uma empresa que recebe esse resíduo. É um aterro sanitário onde a gente manda esse resíduo. O polo industrial deu a segunda posição no mercado mundial. Mas o Estado contabiliza ainda outro dado. Já esteve entre os primeiros no ranking nacional em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Cenário que vem se transformando aos poucos. O exemplo vem de empresas como essa, localizada no município da Serra. A gente entende que temos que fazer desde a integração inicial do trabalhador, que é a formação, como seu exame ocupacional. Fazemos os laudos ambientais, as medições, para que possamos descobrir qual é o risco que o trabalhador está exposto. E continuamos com campanhas internas de prevenção. Com iniciativas de estar formando, orientando, e estar sempre qualificando o trabalhador. Um ambiente de trabalho bem preparado, seguro, ele vai trazer tranquilidade ao trabalhador, vai trazer tranquilidade ao empresário, e socialmente causa um bem-estar à família. Além do que, é uma forma inteligente de você buscar melhor produtividade para o setor, para aquele trabalhador, inclusive, fazendo com que a empresa, com os investimentos feitos adequadamente nessa área de saúde e segurança do trabalho, consiga atingir o seu objetivo econômico, que é o que faz efetivamente, e que dá sustentação à atividade da empresa. As empresas hoje trabalham de uma forma legal, é uma realidade, é um setor forte, e o mercado ainda está bastante inexplorado. Então, o futuro é muito promissor para esse segmento, para quem trabalhar, para as empresas que vão trabalhar de forma correta, como já estão trabalhando. Então, as que ainda não chegaram a essa perfeição, elas têm que avançar muito mais rápido para se adequar a um desenvolvimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto